Oi, Padre Rodrigo! Olha, tô animada com a interação do público pelo WhatsApp, viu? Inclusive, chegou uma pergunta aqui muito interessante, que é do Danilo Santos, de Itapevi, São Paulo. E ele disse que durante essa pandemia, muito se ouviu falar sobre igreja doméstica. E ele queria saber qual o significado de dizer que a família é uma pequena igreja. E aí, hein, Padre Rodrigo? Responde pra gente! Olá, amigo devoto! É sempre bom estar aqui e conversar com você sobre coisas da nossa fé. E hoje, nós nos perguntamos, o que significa dizer que a família é uma pequena igreja? Esta frase, ela se tornou cada vez mais forte a partir do pontificado de São João Paulo II, que sempre procurou mostrar e testemunhar o valor de ser uma família. E o Papa João Paulo II, um dia falando às famílias, ele disse que a família é a mais bela das arquiteturas divinas. Por isso, se a família é uma das mais belas arquiteturas, uma das mais belas obras-primas que Deus pôde fazer, significa que ela precisa ser cuidada, amada e difundida cada vez mais entre nós. Por isso, quando nós falamos que a família é uma pequena comunidade ou uma pequena igreja, significa que nela habita Deus. E se na família habita Deus, faz-se necessário que todos os membros de uma família se deixem guiar pelos ensinamentos que nos vêm da Palavra de Deus. Mas não só dos ensinamentos que nos vêm através da Palavra, mas também nos deixarmos guiar pela celebração dos sacramentos e sacramentais oferecidos pela Igreja, que nos ajudam a entender toda a ação bondosa de Deus em nosso favor. Dizer que a família é uma pequena igreja, é uma pequena comunidade, significa colocar em relevo o importante papel que a família exerce em uma sociedade, na construção de um mundo mais justo e mais fraterno. É na família que aprendemos os primeiros valores. É na família que nós aprendemos as primeiras orações. É na família que nós nos exercitamos na prática da caridade. É na família que nós aprendemos a buscar em Deus a esperança que não se finda. É na família que somos chamados a viver a alegria do Evangelho. E é em família que somos convocados para dar testemunho deste Evangelho. Valorizemos a nossa família. Façamos da nossa família pequenas comunidades, pequenas células geradoras de vida nova, sobretudo em uma sociedade em que se busca espesenhar, ferir de tantos modos a vida. Seja você uma família de Deus. E sendo uma família de Deus, unida à grande família de Deus que é a comunidade, sejamos no mundo uma igreja, sal e luz, fermento de vida nova.